Salve salve fãs da franquia Assassin's Creed, sou Marcos Urumon e estamos em Odyssey na Grécia antiga, está chegando quase ao final a nossa saga, tá geladinha, geladinha aqui? Ah, você está geladinha assim? Hum. 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 Você não é boa não, você é ótima, Nina. Eu sou Marcos Urumon. Hum. 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 Agora a gente vai para... para trás. A gente vai 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 para trás. de vista. Vamos. 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 Vamos por aquí. Vamos. 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 cuidado nesta área fica por aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?